O amor que tu rende, que não quer sair e trocar Conhece os meus defeitos, mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o teu olhar Não importa o que for Você me chama de eu filho Que amor esse Ineplicável é o teu amor Que amor esse Ineplicável é o teu amor Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Inexplicável é o seu amor Que é um pureste Inexplicável é o seu amor Proverbe os capítulos sete, amém? Aleluia! Amém? Proverbe os capítulos sete, aleluia! Amém, igreja? Amém! O que que te foi em nome de Jesus? Reveja essa palavra do Senhor, você que já achou Aleluia! Quem não te falou misericórdia? Misericórdia, não já achei Aleluia, gente! Aleluia! Amém? Você que tem que virar, acompanhe comigo, amém? Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde Dentre de ti os meus mandamentos Guarda os meus mandamentos e vive E a minha lei Como a menina dos teus? Como a menina dos teus? Aleluia! Aleluia! Como a tua cabeça onde você está, amém? Aleluia! Querido Deus, eterno Pai, Deus do Santo e Deus Todo-Poderoso Leão da tribo de Judá, Senhor Nós te pedimos nesta noite Que o Senhor possa derramar mais e mais de donção, meu Pai Sobre cada vida, Senhor, que está aqui Aleluia! Senhor, nos guarda, meu Deus Nos cubra com as tuas alas, Senhor Nos guarda nos esconderes fortíssimos, meu Pai Senhor, Pai, que possamos te glorificar, te exaltar E sentir a tua presença todos os dias, Senhor Ó, Pai, se há algum aqui, meu Deus Que ainda não sentiu a tua presença, meu Pai Vai derramando, Senhor A tua unção, Pai O teu avivamento, meu Pai Sobre cada vida que está aqui, meu Deus Eu te peço, meu Pai Do entendimento de tua palavra, Senhor Ó, Pai, que possamos entendê-la e obedecê-la, meu Pai Porque é a tua palavra, Senhor Ó, meu Pai, que não venha ser a minha voz, meu Pai Mas é que venha ser a tua, Senhor Nos usa, meu Pai, conforme a tua palavra, meu Deus E assim como eu prego pra eles, meu Pai Eu prego pra mim mesma também, Senhor Porque a tua palavra, meu Deus É pra todos, meu Pai Aleluia, Senhor Nos guarda e nos protege, meu Deus De todo o nome, Senhor De toda a seta do inimigo, meu Pai Ó, Pai, se há alguma coisa, ó Pai Que é contra a tua palavra, Senhor Eu repreendo pra bem longe Em nome de Jesus Que a igreja diga, amém Aleluia Pois eu sentar em nome de Jesus, amém Glória a Deus Globado seja o nome do Senhor Aleluia O que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta noite É que a gente devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração E não só no nosso coração, mas também dentro de cada um de nós Devemos não só guardar, mas devemos obedecê-la E não com raiva e nem com rancor, mas com amor Porque Jesus, Ele deu a sua vida naquela cruz, não foi Não foi pra você ficar aí de boca calada Foi pra você glorificar, pra você ser salvo e liberto Glória a Deus E se você se acha capaz, incapaz Se você se acha incapaz de seguir o caminho do Senhor Eu te falo que ainda dá tempo de consertar o seu erro Aleluia Viva a palavra do Senhor Aleluia Devemos todos os dias estar observando, causando nossos erros O que a gente está fazendo Se está agradando a Deus ou não Se você vê que não está agradando a Deus Corta o mal pelo raio Porque Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores Aleluia Adoradores que busca a Ele e adora em Espírito e em verdade Aqueles que choram na presença dEle Aqueles que glorificam o nome dEle todos os dias Aquele que está ligado com Ele todo o tempo, toda hora Deus, Ele não dorme Ele está todo o tempo e toda hora Nos vigiando Cada passo que você dá, Ele conta tudo Se você perguntar quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe dizer tudo na hora Glória a Deus Porque Deus, Ele nos conhece E Ele conhece cada um, cada coração de você Glória a Deus Glória a Jesus Deus, Ele tem um grande propósito para fazer na tua vida Glória a Deus Mas para isso, você tem que obedecer a palavra dEle Glória a Deus Eu creio que muitos aqui que vêm hoje para a igreja Eu creio que muitos vieram com a intenção de adorar a Deus Buscar Ele verdadeiramente Mas o inimigo, Ele é tão sagaz Ele é tão saliente que quando você vai chegando na igreja Ele já coloca outros pensamentos na sua mente Para você fazer isso, para você fazer aquilo Para você conversar na casa do Senhor Mas Deus, Ele está te olhando E assim como Deus vem buscar os seus naquele grande dia Satanás não nem vai buscar os seus Por isso vigia, irmão Aleluia, Deus Orai e buscai Porque não sabeis nem dia e nem a hora de um noivo adivinem Enquanto eu falo que o Senhor é a vida neste lugar Porque a palavra dEle diz onde há um ou dois ou três Eu me dei seu nome Ele se faz Glória a Deus Glória a Deus Eu não falo com brincadeira Eu não falo com graça Glória a Deus Mas eu falo de coração Com toda entrega Com toda intensidade Com todo o meu ser Porque Deus não é brinquedo E Ele já está aqui Ele está te observando Que você está prestando a vida na palavra dEle ou não Se você está ligado Se você está aguardando A palavra dEle no teu coração Ou se você está só ouvindo Se você está escutando E está indo para o outro lado Ele está te observando E no juiz do final E no juiz do final Não há para onde ninguém correr Vai ser falado tudo Você não vai poder negar nada Porque Deus Ele é o passado Ele é o presente E Ele é o futuro E Ele sabe de toda a tua vida Por isso igreja Não brinque com a palavra do Senhor não Como alguém fala da palavra de Deus Não rir não da palavra Porque você está pecando Você não tem medo não De Deus mandar um fogo ali Queimar você na mesma hora Ou trofejar ali E cair um raio sobre você Vamos ter cuidado Cristo Vamos buscar o Senhor de verdade Porque Jesus está breve E vem buscar a sua igreja E aquele que não estiver preparado Para subir Vai sofrer muito E para toda a eternidade Aí muitos falam Ah, o inferno O inferno é só um fogo mesmo Não é nadinha E o outro já falam Que o inferno nem existe E já tem outros Que nem acreditam em Deus E em nada Mas hoje eu vim aqui te dizer Que o Senhor existe E Ele veio buscar a sua igreja E o inferno também existe E naquele grande dia Que o Senhor veio buscar a sua igreja E Ele levou os seus E aqueles que não buscaram A Deus verdadeiramente Aqueles que não se arrependeram De seus erros e pecados Aqueles que ficarem Para ir com os povos do inferno Eles vão queimar Queimar E queimar E não vai Ah, mas uma hora vai morrer Não é igreja A sua alma que vai dar Não a sua Mas aqueles que não buscarem A Deus Aleluia Deus Glória a Deus Por isso igreja Vigia Guarda a palavra do Senhor No teu coração E não deixe ela passar por você Irmão Quando a palavra de Deus Passar por você Quando a presença de Deus Passar por você Vem com gosto Com carinho Com amor E deixa Deus Trabalhar na tua vida Porque Ele tem um grande propósito Trabalhar na tua vida Mas talvez você Queira desistir Talvez você Já quis Ah, eu vou desistir De tudo Talvez você pense Que Deus te deixou Mas escute igreja Deus não te deixou Como já falei outras vezes Somos nós Que nos esquecemos de Deus Deus Ele está sempre ali De portas abertas De braços abertos Para receber Cada um de nós Aleluia Aleluia Só basta cada um de nós Correr Para os braços do Senhor Vem, Rebeca Aleluia Igreja Antes de eu começar A pregar esta palavra Na hora que eu comecei A cantar aqui Eu senti Eu senti como se A igreja estivesse Como se a igreja estivesse Se levantando Aos poucos Mas se levantando Glória a Deus Glória a Deus E eu creio Que aqueles Que estão caídos Aqueles Que muitas pessoas Até o dia Um mês Cortou a raiz Ou cortou Pela metade E você Revisitir Eu creio Que Deus Vai levantar Amém, Deus Glória a Deus Aleluia Porque ao cheiro Quem está aqui Olhando para você Agora E dizendo Filho meu Volta para o primeiro Amor Aleluia Porque eu sou Contigo Eu não te desamparo Muitas pessoas Podem dizer que você é isso Você é aquilo Mas eu sou contigo Glória a Deus Glória a Deus E eu não deixo Assim diz o Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus Eu senti muito forte Igreja De dizer isso Para você Aleluia Que Jesus Está voltando Aleluia Já faz uns três dias Que isso vem me incomodando Para eu falar Só que muitas vezes O medo Ele apertar tanto O nosso coração Que a gente acaba Não falando nada Mais Ao Deus Que Ele te sustenta Glória E Ele olha para você Não temas Glória a Deus Porque Há de uma coisa Eu posso te dizer Que a única coisa Que a gente devemos temer É Deus Porque Ele pode Ele pode matar Ele pode fazer reviver Ele pode fazer tudo Porque Ele é Deus Glória a Deus Porque Ele faz todas as coisas Glória a Deus Aleluia E se você crer Nesta noite Ele comece a sua vida Peça perdão para Deus Pelos seus pecados E pelas suas falhas Glória a Deus Pensa bem no que você fez Durante ao dia Ou o que você fez Semana passada Ou a semana inteira Glória a Deus Se você fez algo Que não adora a Deus Peça perdão para Ele Enquanto há tempo Porque Ele pode chegar A qualquer hora E você pode Não estar preparado Para esse grande Igreja Igreja se você não está sentindo A presença de Deus Você vai sentir Porque o meu Deus é mais O meu Deus é mais forte E Ele anda contigo De noite ou de dia Ele está contigo todo o tempo Ele te observa Ele te conhece Ele sabe aonde vai Até onde é a sua ferida Ele sabe aonde vai Sua dor Seu sofrimento Ele cuida de você E você Que quer estar firme com Deus Peça para Ele Porque sem Ele Não somos nada Sem Ele Não podemos viver Quem somos nós Para dizer alguma coisa Para Deus Não somos nada Muitas vezes Nos chegamos Para Deus Amazurado Triste Que não conseguimos Falar nenhuma palavra Só sai lágrimas De nosso rosto Nos nossos olhos Aleluia Aleluia E a gente conta Para Deus Tudo Como lágrimas E nem precisa Você dizer nada Ele já entende Tudo que você fala Mas a palavra De Ele diz Para a gente falar O que a gente precisa O que a gente quer O que a gente Necessita Naquele momento Deus sempre quer Ouvir a nossa voz A nossa súplica Mesmo Ele sabendo Tudo que você vai falar Ou o que você não vai falar Mas Ele precisa Ouvir a tua voz Para Ele te abençoar Deus Ele não vai te dar Uma coisa sem você Buscar por aquilo Porque aquele que busca Recebe Quando você planta Você colhe E se você plantou Coisas boas Você vai colher Coisa boa Mas se você plantou Coisa ruim Pois se prepara Aleluia O que há de mim Igreja Não é fácil ser crente Muitas pessoas Pensam que Ser crente é fácil Que é só botar a Bíblia Debaixo dos braços E ir para a igreja Mas não é bem assim Você deve ser um cantor E barragem Glória a Deus Ser crente É você ser um verdadeiro adorador Glória a Deus Um adorador de excelência Um adorador que busca Que glorifica Que dobre seus joelhos Somente para o Senhor Verdade O verdadeiro adorador É aquele que chora E com lágrimas E meia Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Eu creio que Deus já tocou Aí no teu coração Glória a Deus Eu creio que Deus já chegou E vem perto de você E já enxugou As tuas lágrimas E hoje Ele olha pra você E diz Te levanta Se levanta Na baçúca Glória Glória a Deus Porque hoje Deus Vai te levantar Hoje Deus Vai te levantar Nas cinzas E você vai ser usado Como você nunca foi usado Você vai adorar Como você nunca adorou Aleluia E você vai receber A presença dele Nesta noite Se você pensa Que não há mais jeito Pra nenhum de nós Se você pensa Que já está tudo Acabado pra você Deus é um milagre Pra tua vida Ele pode fazer tudo Porque Ele é dono De todas as coisas Ele é dono Do teu coração Do teu olhar Do teu corpo Da tua vida Da tua alma Ele é dono De tudo Aleluia Jesus Glória a Deus Ele fez Um propósito Pra fazer na tua vida Por isso nesta noite Deus te manda Te dizer Guarda o dom De Deus Que há em ti Não só guarde igreja Mas Usa Este dom Desperta Desperta a igreja Na porta Na porta do teu coração Dizendo Tocando nos corações Ele já está fazendo A grande obra Aleluia Aleluia Eu profetizo em nome de Jesus Que este ano É um ano de avivamento É um ano próspero Aleluia É um ano de muitos milagres E avivamento Que Deus vai te amar Sobre a tua vida E sobre a vida Da tua família Eu profetizo em nome de Jesus Aleluia De aquele Aquele que caiu Deus vai levantar E sair Aleluia 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 Porque Deus É Deus Aleluia E Ele faz tudo acontecer Ele faz o impossível acontecer Porque Ele é Deus Coloque a tua situação Onde você está agora Que você acha que é impossível A te acontecer Eu quero que você feche seus olhos E coloque agora Porque Deus é Deus do impossível Glória a Deus E Ele pode mudar a tua história Aleluia Se você acha Que Deus te esqueceu Em paz Deus te ama E Ele nunca esquece de você Ele é bem cantores Aleluia Ele está aí do teu lado E chega enxugando as tuas lágrimas E eu vejo a igreja renovada Ele é bem cantores Glória Eu vejo a igreja Uma grande nuvem sobre a igreja Glória a Deus Aleluia Eu creio Aleluia Eu vejo caindo chuva Aleluia E cada pico de chuva E cada pico de chuva que cai Sobre as nossas cabeças Aleluia Aleluia Deus Aleluia É de avivamento De cura De milagre Aleluia Eu vejo ele entregando Dões Aleluia 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 Deus te ama Por isso Você canta Aleluia Aleluia E aquilo Que eu não estou vendo Eu creio que Deus Eu vejo ele Eu vejo ele